Sabe o que faz da ENCOL a maior construtora do país? Tradição. Progresso. A grande obra da ENCOL. Sabe o que faz da ENCOL a maior construtora do país? Tecnologia. Progresso. A grande obra da ENCOL. Sabe o que faz da ENCOL a maior construtora do país? Experiência. Progresso. A grande obra da ENCOL. Sabe o que faz da ENCOL a maior construtora do país? Flexibilidade. Flexibilidade. Progresso. A grande obra da ENCOL. Sabe o que faz da ENCOL a maior construtora do país? Qualidade. Progresso. Progresso. A grande obra da ENCOL. Sabe o que faz da ENCOL a maior construtora do país? Nós. Progresso. A grande obra da ENCOL. Sabe o que faz da ENCOL a maior construtora do país? Você. Progresso. A grande obra da ENCOL. 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 A grande obra da ENCOL.